O nosso amante de amor acabou Tudo foi um sonho que longe ficou Mas a sempre o lembro dos lindos alféu E dos feitos de amor E um dia fora o meu, o meu amém Mas o nosso amante de amor acabou Tudo foi um sonho que longe ficou Que ruim de ser, que ruim de ser Que ruim de ser, que ruim de ser Então vamos amar Outro amante vamos começar E pensarei que tu ouvi-me dará Vamo, ferida, o teu amor tentar No outro passado, o mundo além se pôr Versa esquecer, foi tudo um sonho que passou Volta, ferida, vem de novo a mais Outro romance, vamos todo nessa Outro romance Outro romance Outro romance Outro romance Outro romance